Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal galera Vamos fazer um top speed com a Crosser Vamos ver qual a velocidade máxima que ela alcança Ai ai, vamos lá, tô ansioso pra saber hein Troquei o pneu, 126 era a velocidade máxima que ela pegava Aliás, que eu fiz a revisão também Então pessoal, é o primeiro top speed depois da revisão de 15 mil quilômetros E troquei o pneu da Crosser Coloquei o Pirelli MT60 É um pneu, logicamente, pra esse estilo de moto pra fora de estrada Então no asfalto ele não deve dar um resultado tão legal assim Outra coisa, pessoal, esse é um teste, vamos dizer assim, um teste aleatório A Crosser nem é ideal pra rodovia, nem é ideal pra correr O motor dela já tá quente, já tá na temperatura ideal de trabalho Vamos partir pra rodovia agora, vamos esticar todas as marchas Vamos esticar todas as marchas e ver qual que é a desse motorzinho Se ligue aí no conta giros e no RPM Na velocidade e no RPM, beleza? Primeira marcha Vou até cortar Vou segurar até 9 mil RPM só, tá? 9 mil RPM É uma descida aqui Logicamente que todo santo ajuda Quarta marcha Chegando a 9 mil Chegando a 9 mil 9 mil RPM, quinta marcha Continua sendo uma descida 110 quilômetros por hora Eu estou peitando o vento 115 cravados 116, 117 118 É, pessoal, a realidade da classe é essa aqui Isso é uma descida, tá? Vai chegar no plano ali Uma região, no espaço mais plano da rodovia E vocês vão perceber que ela vai cair Então, é... Esclarecendo aquela dúvida Que o pessoal tem Nossa, cara O cara faz o trevo Entra na rodovia E anda com a duas Brincadeira Olha lá, pessoal Chegou no plano Ela cai Ela simplesmente cai Ela não consegue empurrar Então, assim É... Sanando aquela dúvida Que o pessoal tem Aqui já é um lugar bem plano Daqui pra frente, ó Daqui pra frente Começa a ser uma subida suave Muito suave Da placa de 80 km por hora pra frente Já começa a intensificar um pouquinho Muito pouco Tá? Mas percebe que ela já caiu bastante, ó 99 km por hora em quinta marcha Olha que interessante Como é que é a subida aqui Vou jogar a quarta 97 km por hora Vou jogar a quarta marcha Olha só A princípio ela caiu Mas depois ela começa a recuperar Só que o giro Sobe muito 96, 98 Pra vocês terem uma ideia Aqui ela já tá uma subida Muito suave Ela vai bater 100 km por hora Quando ela bater 100 km por hora Eu paro de acelerar E já retorno Não vai bater 100 km por hora Porque eu tenho Um vento muito suave Contra aqui, pessoal Então não vou mais pra lá, tá? Então isso aqui é só pra fazer um Nem vi quanto que deu De velocidade máxima aí Aqui como é decidir Dá pra enrolar o carro novamente, ó Terceira marcha Foi até uns 9,500 Perceba Onde eu tava subindo a 97 km por hora Agora já desce a 108, 109 km por hora Quinta marcha 110 km por hora 9.000 RPM E aí ela praticamente congela ali Não mudou muita coisa não, pessoal Não mudou muita coisa não Esse espaço aqui que eu tô passando agora É o lugar onde eu falei pra vocês Ó, na placa de 80 km por hora Vindo, né? É onde a subida intensificava De lá pra cá tem a placa de 80 ali Que é a de 60 Então é aqui, ó É aqui onde termina o espaço Que é bem pra mim Bem pra mim Então não mudou nada Pneu não influencia E a revisão também Não influenciou em nada Na Crosser Beleza, pessoal? Entendido? Então a revisão de 15.000 Não fez a Crosser correr mais O pneu MT60 Pirelli Também não fez a Crosser correr mais Desenvolver mais velocidade O que a Crosser O que eu consigo com a Crosser aqui É Uma aderência melhor Com esse pneu Uma aderência melhor no asfalto E o pneu novo É sempre novo, né? Não tem nem o que ver Aqui, ó Novamente uma subida E na subida a Crosser sozinho Olha só Estou sozinho Não tem garupa Olha só no retrovisor Brincadeira, pessoal Ela cai bastante Então É Reforçando também aquela ideia A Crosser é uma moto pra cidade Não é moto pra top speed Não é moto pra correr É uma moto pra andar Na boa Andar na boa Pessoal Passei um pouquinho do trevo Que eu entro aí Pra ir embora pra casa Vou pegar um trechinho De estrada de terra agora Um atalho, vamos dizer assim Pra ir embora pra casa Se inscreva no canal Deixa aquele like da hora No vídeo aí Se inscreva, pessoal Confere lá Se você já era inscrito Confere lá Ver se o sininho Tá ativado Se a sua inscrição Ainda está ativa Tá? E até o próximo vídeo Espero vocês no próximo vídeo Comentários Tá aberto aí pra vocês, pessoal Beleza? Até o próximo vídeo Abraço Tchau Tchau Tchau